Bom, boa tarde, obrigado, Tainá, obrigado, Dani. Se eu pudesse caracterizar uma das questões que eu acho que foi muito produtiva nesse período aqui, é justamente a parceria que a gente teve com o Legislativo desde o primeiro momento, né? Acho que o ministro Fernando Haddad comentou isso, de que a gente deve toda a transição que foi feita e a viabilidade hoje, não só do governo, mas do Estado brasileiro, porque se a gente não tivesse tido uma PEC da transição, a gente teria aquilo que a gente chama de um fechamento, de um shutdown do governo, e isso foi possível. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 11 de agosto de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Até o mercado financeiro conta os minutos para Roberto Campos Neto desinfetar do comando do BC, do Banco Central, e o virtual sucessor dele, que você acaba de ver na tela, Gabriel Galípolo, vai trazer muita informação sobre o antecessor, informação que ele pode trazer, inclusive, sem querer, apenas trabalhando como deve ser feito naquele posto, na coordenação, no comando do Banco Central, no comando da política monetária, Gabriel Galípolo pode fazer com que comecem a suscitar perguntas que podem incomodar o Campos Neto, tanto quanto as perguntas que começam a ser feitas a ele por conta de ter ocultado informações importantes sobre os seus negócios, vamos dizer assim. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo, e vamos em frente. Bom, minha amiga, meu amigo, o dólar andou disparando, e essa disparada do dólar, causada por fatores momentâneos, tanto que o dólar refluiu, voltou para onde estava, está caindo de novo, mas essa alta do dólar levou o Roberto Campos Neto a cogitar publicamente, inclusive, subir a taxa de juros de 10,5%, que está travando a economia. seria uma loucura, que não teria efeito nenhum na questão da inflação, porque a inflação está completamente sob controle, está dentro da meta, inclusive está no centro da meta. Então, não tem nada acontecendo com a inflação. E o Campos Neto falou em subir os juros por conta de expectativas, de coisas que ninguém sabe se vai acontecer. E a fala dele foi tão maluca, que o Banco Central já começou a ser questionado no exagero do remédio. Isso não está no site do PT, não. Isso aqui está no caderno de negócios da revista Veja. Há um ano, a autarquia, o Banco Central, era elogiada por elevar a Selic e controlar a inflação. Agora, o cenário se inverteu, colocando o Banco Central em um ponto de inflexão. A Faria Lima, a famosa Faria Lima, já questiona por quê? O Roberto Campos Neto, a gente sabe que tem pretensões políticas, ele andou jantando com o Tarcísio de Freitas, ele foi votar na eleição de 2022 com a camisa da seleção, escrito Bolsonaro nas costas, e ele tem tido um comportamento de sabotagem da economia brasileira. O Brasil só não está melhor graças a esse homem que você vê na tela. Muito bem. Emprego recorde e renda crescente? Má notícia? Só na Faria Lima. Recentemente, o Campos Neto deu uma entrevista a William Wack, na CNN, em que ele dizia que o aumento no nível de emprego e o crescimento da renda do trabalhador seria uma má notícia para a economia, porque obrigariam, inclusive o aquecimento da economia, obrigaria a aumentar o salário do trabalhador. E essa visão tacanha aí começa a incomodar muita gente. O adeus de Campos Neto ao Banco Central é um dos gatilhos para a recuperação da Bolsa de Valores. Ou seja, a Faria Lima querendo ver o Campos Neto pelas costas. Mas, além de tudo isso, há outros problemas com o Campos Neto. Primeiro que ele quer ganhar um prêmio de economista do ano, quer se candidatar a economista do ano, mas o Conselho Regional de Economia diz que ele não pode ganhar prêmio de economista porque ele não é economista. É a mesma coisa que alguém ganhar prêmio de melhor médico não sendo médico. E o TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília, derrubou uma liminar que impedia a investigação de Campos Neto, como eu noticiei, na sexta-feira, aqui no Blog da Cidadania, que ele está aí tendo que responder questionamentos sobre offshores, quatro offshores que ele tem no exterior. e em paraísos fiscais. Offshores são esquemas para evadir, para o detentor dessas contas, evadir impostos, fugir de impostos. Ele e o Paulo Guedes estavam escondendo dinheiro em paraísos fiscais. Paraísos fiscais são lugares, são países em que não se paga imposto. Imposto é quase nada. Então é um paraíso para quem não quer pagar imposto. E é um inferno para quem precisa de políticas públicas, precisa de saúde, educação, etc. Mas, vamos em frente. O Lula já tem um nome para o lugar do Campos Neto, que é o Gabriel Galípolo, que agora é o diretor de política monetária do Banco Central. Ele foi nomeado pelo Lula para esse cargo. e ele tem uma visão mais progressista e menos ultraliberal da política monetária, ou seja, da taxa de juros no Brasil. E a certeza do PT e do governo sobre a condução de Galípolo no BC é uma certa tranquilidade com a ida dele para o comando do Banco Central. Como assim, ele não tem votado pela manutenção da taxa de juros e dado declarações que agradam a Faria Lima, a certeza é que uma vez do comando do BC o discurso e a prática serão outros. Ainda que tudo isso vá ser feito, aos poucos, amacia um importante quadro do PT. ou seja, o Galípolo ele não pode ficar falando aí muita coisa e tal, agora quanto menos ele falar é melhor porque vão começar a criar caso com ele. Porém, minha amiga, meu amigo, um fato é inquestionável. a política monetária do país vai mudar a partir da saída do Campos Neto no início desse ano e a condução da economia pelo Galípolo vai fazer que muita gente comece a se perguntar se o Campos Neto além de todos os rolos que ele tem fora do país não estava sabotando a economia brasileira por questões políticas. aí a coisa vai ficar feia para o lado dele. Senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.